afinal de contas o cenário musical a gente fala muito aqui sobre o cenário musical é uma espécie de ecossistema onde a gente precisa de bandas, óbvio lugar para essas bandas tocarem divulgação, um público para essa banda, para você ter para quem divulgar e para quem assistir novas bandas um sistema de retroalimentação onde novos músicos aí entra escola de música instrumentos musicais uma espécie de sisteminha mesmo quando a gente entende e preserva entende que primeiro entender que a gente então existe uma relação de interdependência o público, a mídia, a banda e a gente tem controle de fazer escolhas como por exemplo, vou mais para polêmico mais para cá como que eu vou falar como eu vou abordar esse assunto eu sei que Xamã você já disse que é uma das suas bandas é a sua banda favorita nacional nacional sim isso me machuca sabe me machuca não existiria é Xamã sem o Angra não, estou zoando mas eu imagino então por isso que eu falei tem a série na hora de dar uma notícia como essa do fim do Xamã e você dizendo você tem uma paixão ali você podia ter sido acometido por essa paixão mas você conseguiu achar esse caminho do meio esse equilíbrio que também é tênue difícil de medir entre essa paixão pelo Xamã e a seriedade de estar passando uma notícia a responsabilidade social de um comunicador é o que eu sempre falo hoje as pessoas parecem muito escravas dos algoritmos por quê? porque os algoritmos os números eles mostram para onde é melhor ir dentro da perspectiva de ganhar mais dinheiro por exemplo de você ter mais visibilidade de você ter mais like em tudo até num canal de maquiagem de um adolescente ela mesma consegue medir os números ali e ir moldando o canal para aumentar esses números mas aí que tá os algoritmos eles são como bússolas e as bússolas elas dão uma direção elas não dizem para onde você tem que ir exatamente elas falam a direção para cá que logo para lá é X e assim assado mas ela não te fala por exemplo para onde que caminho você deve tomar para ser mais feliz porque às vezes o caminho para ser mais feliz pode ser o que tem mais vento você não sabe pode ser o mais comprido pode ser o mais rochoso a gente não sabe isso que é uma parte subjetiva da interpretação da realidade assim que eu acho e então os algoritmos falam olha você vai ter mais like mas não vai te dizer ele nunca vai te falar você vai estar mais próximo do teu sonho por exemplo inicial aquele que te deu a fagulha inicial ele não vai te falar isso esse termômetro no interno que vem de uma inteligência emocional que vem de uma estrutura uma visão e tal das coisas né e sendo assim eu vejo que você é um cara que colabora com esse ecossistema de maneira sadia autossustentável entendeu tem que dar sim a notícia tem sim que ser engraçado também não tem problema zoar expor um pouco os músicos e tudo mas não tem problema algum mas tem uma responsabilidade com a água que todo mundo bebe que é como se a gente vivesse numa ilha numa ilha redonda e essa água ela vai passando que é a própria internet ela vai passando pela redondeza da ilha e lá nessa água todo mundo pesca eu vou lá boto um vídeo pesco aí uma hora aquilo pode reverter em grana né em pagamento de Spotify eu compro uma comida pra minha família meio isso então todo mundo na internet na água na internet tá pescando só que quando essa água vai passando por uma espécie de ecossistema ou seja mesma região de interdependência da mídia do público das bandas das escolas de música etc vendedores de instrumentos começa a cagar na água pra você entendeu tem gente que eu vejo que caga na água que todo mundo bebe estraga pra todo mundo estraga pra todo mundo aí você caga o outro ali vai beber seu cocô e você acha engraçado ou acha bonito ou aí você porque os algoritmos mostraram que se você fizesse daquele jeito você ia ganhar mais então essa visão um pouquinho mais holística mesmo do mundo holística no sentido de whole né de todo essa visão mais do todo ela é importante eu acho que na educação na visão de mundo que se dá na escola pras pessoas senão a gente começa a viver uma sociedade que ninguém consegue desenterrar nego briga pra caralho também por política mas e o povo cara tá fazendo a parte dele só trazendo aqui a questionamento entendeu porque a gente tem que realmente olhar não só o nosso senão cara não vai funcionar nunca